E aí, pessoal? Estamos de volta aqui com o GPS Entrevista. Hoje eu volto a conversar com o Dr. Rodrigo Bastos, cirurgião plástico, conhecido aqui de Brasília, procurado, né? Até prestigiado, né, doutor? Bem-vindo! Obrigado, Caio, mais uma vez pelo convite. É sempre bom, sempre muito agradável estar aqui com vocês. Doutor, cirurgia plástica é sempre muito interessante a gente esclarecer, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas em várias questões. A gente teve um caso recente da Rafinha Justus, né, que ela fez um procedimento para melhorar a autoestima dela, enfim. Como é que o senhor avalia? Era necessário fazer aquela cirurgia? Porque ela foi muito atacada pela idade, principalmente, que ela tem. Sim, muito novinha. Novinha, 14 anos, né? Mas ela teve um problema congênito, enfim. E aí foi uma alternativa para ela ter uma autoestima um pouco melhor, enfim. Como é que o senhor avalia em termos da necessidade, da urgência e da idade? Acho que a gente pode pegar esses três fatores. Perfeito, Caio, perfeito. Com relação a Rafinha Justus, muito, muito interessante o caso dela. Por quê? Foi um ganho estético bom, muito bom mesmo, para o rosto dela. E uma menina nova, 14 anos, porque a rinoplastia, ela é... A gente libera só depois de 16 anos, que a formação óssea está toda completa. Mas no caso dela, abre-se a exceção por quê? Por causa da autoestima, justamente. A malformação congênita dela, ela leva a um nariz que ele não é tão agradável para muitas pessoas. Inclusive para ela mesma. Ela devia, provavelmente, ter alguns problemas ao se olhar no espelho. E o ganho estético para ela foi muito bom. Está muito boa a cirurgia dela. Ela está muito feliz, né? Muito feliz. Eu acho que é isso o mais importante. Os ganhos estéticos são variáveis, de acordo com cada pessoa. Mas se a pessoa está feliz, não adianta a outra pessoa, um terceiro, vir criticá-la. Só pelo fato de ser mais famosa e estar na internet. Porque não faz sentido. Se ela está bem, deixa o menino ficar bem com o nariz dela. E ela até brincou nas redes sociais dela, dizendo que o celular não estava mais reconhecimento... Não estava mais fazendo um reconhecimento facial depois do processo do medo. Está mais bonito. Está bem mais bonito. Sem dúvida. Doutor, vamos aproveitar a sua presença aqui. Eu acho que, para quem acompanha a gente, a gente vai fazer um apanhado aqui das dúvidas que possivelmente você tenha em relação a esses procedimentos, a cirurgia plástica, né? Recentemente, em Minas, houve uma sequência de casos de pessoas que tiveram infecção cirúrgica, né? Após a cirurgia, perdão. Por conta de... Descobriu-se depois que foi por conta de uma esterilização de equipamentos, de instrumentos cirúrgicos. Como o paciente deve cobrar ou perceber o profissional em relação à segurança cirúrgica? Primeiramente, lugares de qualidade. Centro cirúrgico de qualidade, material de ponta. Isso é o primordial. Não operar em qualquer hospital a despeito do custo mais barato. Muitas vezes, uma clínica, um hospital, eles têm preços diferentes. Mas eles têm preços diferentes justamente pela qualidade e pelo material de ponta que eles dispõem para o paciente. Claro que tem diversas maneiras da gente descobrir se o material está estéreo ou não. Um é um adesivozinho que fica dentro do material que ele muda de cor. Ah, é? Quando ele está estéreo. Então, é algo que é fácil. A minha instrumentadora, a primeira coisa que ela checa quando ela abre o meu material é se o integrador, que é o nome, se o integrador virou. Porque ela fala, o integrador virou, está tudo liberado, vamos seguir com a cirurgia. Porque se ele não mudar de cor, a fitinha, o material não está estéreo. Se não está estéreo, obviamente, não pode ser utilizado e a gente abre outra caixa. No meu caso, eu tenho diversas caixas de material para uma só cirurgia. Para a cirurgia de fácil, eu tenho dois sets de equipamento cirúrgico. Para a cirurgia de mama, eu tenho quatro. Então, isso aí também vai do cirurgião. Olha que interessante, eu não sabia disso. E muitas vezes o paciente, ele não tem informação, esse tipo de informação. É importante esclarecer isso. É, assim, porque uma equipe, ela muito bem treinada e muito bem capacitada, ela consegue identificar antes mesmo da cirurgia começar. Então, eu acho que isso é uma sequência de erros. Uma sequência de erros que eu falo por quê? Porque aí vem o aparelho que não estava sendo, o aparelho de autoclave que não estava sendo, sofrendo manutenção frequente e segundo a dupla verificação. Então, tanto a minha enfermeira instrumentadora, quanto a minha enfermeira que fica no consultório, elas vão para o centro cirúrgico, elas verificam o material antes da cirurgia, antes da cirurgia começar, para a gente realmente saber se pode começar ou não. É, o que chamou a atenção foi que, geralmente, esses casos acontecem com um único profissional. Lá, ocorreu com vários deles, diferentes. Provavelmente, o aparelho que não estava funcionando adequadamente. Agora, vamos lá, doutor. Falando sobre as cirurgias mais procuradas hoje, quais são? Para mim, no meu consultório, é cirurgia de mama e cirurgia de face. Abdom, como é que fala? Abdominoplastia. Abdominoplastia. Não é? Tem muita gente que eu conheço que tem recorrido a esse procedimento. É uma cirurgia que, realmente, ela é muito procurada também, mas a paciente, ela já vem para mim querendo fazer a mama e aproveita, é o já que, já que eu vou estar ali dentro do centro cirúrgico, eu aproveito para também fazer a abdominoplastia. Sem dúvida alguma, a procura por cirurgia plástica também é refém da moda, do modismo, né? De, olha, a hora é bunda grande, a hora é bunda menor, a hora é peito. Chegou o momento dos seios menores agora, né? Sim, a gente está vivendo o momento dos seios menores. Isso aí já vem de uns quatro anos para cá. As mulheres estão querendo mamas elegantes, com colo bonito, mas não tão grandes. Não mais aquelas turbinadas. Exatamente, não tão grandes. Aquela boing-boing. É. Isso é muito moda ainda, infelizmente, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os seios imensos, eles são muito moda ainda. Aqui no nosso país, não mais. E, por exemplo, um procedimento para retirada de próteses mamárias, é um procedimento difícil? As mulheres têm interesse, por exemplo, às vezes naquela moda do peito maior, dos seios maiores. Ela fez no afã ali do momento, mas agora não, não quero mais. É uma cirurgia difícil de fazer? É difícil a recuperação? A recuperação, nem tanto, mas é uma cirurgia mais complexa. Toda cirurgia secundária, ela é mais complexa do que a paciente virgem de tratamento, que é a cirurgia primária. Então, numa cirurgia secundária, a gente está mexendo com o tecido manipulado previamente por outra pessoa e a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, toda cirurgia secundária é uma caixinha de surpresa. Mas é uma cirurgia que o senhor faz também? Faço. Faço bastante. Inclusive, hoje fiz uma. E o risco dessa cirurgia é maior, então, do que de uma cirurgia de implante de seios? Percentualmente, sim. As complicações, elas estão mais relacionadas à cirurgia secundária. Doutor, e o que as pacientes que estão interessadas nesse procedimento, né, precisam buscar orientação, precisam aprender ou então se aprofundar antes da decisão final dessa nova cirurgia? Antes de mais nada, o profissional. Então, um profissional que ele é especialista naquela cirurgia que você vai buscar, seja uma cirurgia de nariz secundária, uma cirurgia de face secundária, uma cirurgia de mama secundária, procurar o especialista naquela área em questão, porque é uma cirurgia mais complexa, que nem eu falei, as taxas de complicações são um pouco maiores, mas a gente tem métodos para diminuir essas taxas de complicação. Então, o uso de técnica cirúrgica adequada, material adequado, o acompanhamento pós-operatório, otimizado, diminui muito a chance de uma complicação numa cirurgia secundária. E até a própria experiência do cirurgião. Tem, óbvio, tem cirurgiões mais velhas, cirurgiões mais novas, cirurgiões de meia-idade, que eu já me considero um cirurgião entrando na meia-idade cirúrgica. Ah, para com isso! São quantos anos de experiência? Eu tenho 12 anos de formação de cirurgia plástica. Então, eu já estou entrando na hora de voo de meia-idade. Então, são mais de 1.400 pessoas operadas. Então, acho que o tempo de voo também conta bastante. E, assim, saber que tem que respeitar o pós-operatório. Não adianta querer ir mais cedo para o trabalho, querer antecipar porque está bem. Viajar. Ah, não, vou viajar, vou lavar uma loucinha, vou fazer uma comida. Não. Respeite o pós-operatório porque, se você está bem, é porque você está vindo respeitando o pós-operatório. A partir do momento que você passa a desrespeitar, eu tenho na minha cabeça que o pós-operatório é que nem dinheiro, ele não torna desaforo. A gente tem visto bastante, muitos casos, não de cirurgia plástica, mas principalmente de procedimentos estéticos, inclusive de influenciadoras que perderam o nariz, por conta de ação desses produtos, né, desses, enfim, desses insumos que são implantados ali, muitas vezes numa loucura aquilo. Qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas que fazem muitas vezes de forma clandestina, em clínicas mais baratas, ou uma oportunidade, surgiu uma oportunidade, eu quero fazer isso, e depois a cirurgia plástica vai ter que vir para reparar esse problema, né, essa inconsequência da pessoa em procurar o mais barato, ou o profissional que realmente não esteja capacitado ou qualificado para isso. Qual é o primeiro sinal que o corpo dá para que a paciente ou o paciente fiquem em alerta? Isso é muito importante, porque inclusive tem profissional que não está tão qualificado assim para fazer um procedimento, faz, e não sabe tratar a complicação. O que é importante o paciente saber? Dor e mudança de cor do tecido. Porque se o tecido está ficando mais azulado, mais roxo, mais escuro, ou então está muito pálido, ele está perdendo circulação. Então isso aí é um sinal de alerta. E isso associado à dor, ainda mais no caso de preenchedor, a dor é um sinal muito certeiro que está evoluindo com uma possível isquemia tessidual, que leva à necrose. E, assim, obviamente depois que a anestesia faz efeito, é uma dorzinha leve. Mas é uma dor que realmente, se o paciente for de 0 a 10, e como para a mulher, às vezes é mais fácil, para a mulher que teve parto normal, a dor 10 é um parto normal multiplicado por 2. Então se está doendo muito, procura o profissional. E a partir de quanto tempo após o procedimento? Ah, 24 horas. Jura? Já depois, assim, do... É, no caso dos preenchedores, é imediato. É. A dor, assim, passou e fez a anestésia, que é uma dor que não cede com medicação nenhuma, então liga um sinal de alerta e chama o profissional. Eu fiquei impressionado com o tempo que aquela influenciadora demorou para perceber que estava com algum problema ali, né? Sim, é. A necrose tessidual é algo assim. E se for nas primeiras horas, boa parte é reversível. Que a gente tem, inclusive, é interessante que alguns profissionais até fazem e não tem o antídoto do preenchedor. Isso eu acho, desculpa, um absurdo. Você fazer um preenchedor e não tem uma hialuronidase. Porque se muda de colina na hora e o paciente começa a queixar de dor, eu consigo reverter na hora. Aham. Entendeu? É, realmente, eu fiquei impressionado com o caso dela. Mas aí vem a cirurgia plástica para tentar amenizar ali os... E seis meses, um ano, esperando o tecido cicatrizar para a gente poder reabordar. É. Agora, doutor, em relação ainda a procedimentos que são feitos, muitas pessoas que estavam naquela... Entraram também, mais uma vez, na onda, na moda, a gente fica ligado, não cai nessa conversa. Acabaram fazendo preenchimentos enormes na boca, enfim, no rosto, até se deformando. Sim. E com preenchimentos, com preenchedores que hoje não têm esse fator de retirada, né? Sim. E as pessoas com quem eu convivo que me relatam, que decidiram tirar aquela quantidade absurda de procedimento no rosto, principalmente, dizem que é uma dor insuportável para tirar depois, né? É, dói. Dói, assim, tanto... Se for cirurgicamente, a dor é menor. Por conta da anestesia. Por conta da anestesia. E, assim, como eu vejo exatamente onde está na hora da cirurgia o produto a ser retirado, tem um incômodo menor para o paciente, mas em contrapartida incha muito mais. Então, se for no consultório com o antídoto, que é a loronidase, dói muito. Dói realmente muito. E se for cirurgicamente, você não vai ter tanta dor por causa da cirurgia, mas tem lugares que a gente não consegue tirar cirurgicamente, nem, por exemplo, os lábios. É. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades da cirurgia plástica. Qual é o maior mito da cirurgia plástica, doutor? O maior mito da cirurgia plástica é que... É, boa pergunta, viu, Caio? A gente tem vários mitos e verdades. O primeiro, o top of mind, assim. Com relação... Todo mundo comete, a gente só fala, não tem nada disso, não é nada disso. Silicone e amamentação, que a prótese de silicone vai atrapalhar a amamentação. E a prótese em si, o simples fato de você colocar uma prótese de silicone na mão da paciente, não necessariamente vai atrapalhar a amamentação dela. E a maior verdade? A maior verdade é que a cicatriz depende tanto do cirurgião quanto do paciente. Existe diferença de tom de pele para uma boa cicatrização ou isso é questão genética? É, com certeza existe. Porque o paciente... É claro que a gente, no Brasil, a gente é muito miscigenado, né? Então, tem sempre um componente de um afrodescendente ou um asiático, mas, em geral, o paciente asiático e afrodescendente, ele tem mais tendência a ter queloide. E queloide é diferente de cicatriz hipertrófica. Ambas, elas são muito parecidas, mas o tratamento é diferente. Porque o queloide, ele não tem cura, infelizmente. O melhor tratamento de queloide é recidível é dar em 50%, que é a radioterapia. Então, o paciente tem que fazer até a radioterapia, que é tratamento teoricamente por câncer. Em uma cicatriz hipertrófica, você consegue tratar com laser, pomada, fita de silicone, etc. Então, realmente, a maior... Essa é uma grande verdade. A pele e a ascendência, a etnia do paciente influenciam muito na cicatriz. Na sua consulta para o seu paciente ou para a sua paciente, o senhor chega e fala olha, a sua pele, ela tem um risco de... Hoje em dia, a cirurgia está tão avançada que a incisão é muito pequena, quase imperceptível. Então, eu sempre... No rosto, é muito difícil você ter uma cicatriz hipertrófica na frente aqui. É muito difícil. O rosto e o nariz, a cirurgia de face, a cirurgia de nariz, é muito difícil. Então, eu já falo para o paciente, ó, a cirurgia de face é muito difícil. Tem que ser muito, muito raro para acontecer. Quando acontece que é raro, é aqui, atrás do pé do cabelo. Mas uma cicatriz, normalmente a mulher esconde com cabelo, né? Exatamente. Mas... E eu sempre mostro para os pacientes, ó, essa aqui é uma cicatriz muito boa, essa aqui é uma cicatriz que eu já não julgo tão boa. A sua pode ficar uma das duas e não tem como eu saber como que você vai cicatrizar. Eu fiz um mergulho, digamos assim, uma pesquisa de campo e conversei com algumas pessoas para a gente poder... Para eu me trazer também algumas dúvidas de pessoas próximas que gostariam de entender. muitos homens, principalmente mais velhos, que vão se envelhecendo e a pálpebra. Então, como aconteceu com o Silvio Santos, enfim, acho que Faustão fez também, alguns apresentadores de TV também fazem, que a pálpebra do homem naturalmente vai descendo até atrapalhando a visão. Então, isso até coloca em risco, por exemplo, o motorista, enfim. Atrapalha o campo visual lateral. Exatamente. E tem muitos que têm recorrido. É uma cirurgia difícil de fazer? É uma cirurgia que a recuperação é muito tranquila. Uma semana o paciente pode voltar ao trabalho sem nenhum problema. É uma cirurgia que praticamente não dói. Fica roxo porque a região dos olhos é uma região muito sensível e muito microvascularizada. Então, qualquer cortezinho, qualquer pancadinha que a gente toma no olho fica roxo. Uma cirurgia também pode ficar mais roxo do que outro lugar, por exemplo. Vamos lá, guia prática da cirurgia. Eu decidi fazer a minha cirurgia, fiz a consulta com o senhor, deu tudo certo. Qual é o procedimento burocrático que eu preciso fazer? Então, guia prática. Decidiu fazer a cirurgia, fazer os exames. Fez os exames, eu peço para, se você percebeu ou então, ou no ultrassinório do exame radiológico ou cardiologia, se tem alguma coisa diferente, já assona a secretária do seu cirurgião, doutor falou isso, pergunta para o meu cirurgião se realmente é algum problema, pode impedir a cirurgia ou não. Por quê? Você vai voltar em outra consulta comigo para checar todos os exames. é uma tripla checagem. Como assim? Eu checo, anestesista checa na consulta pré-anestésica e cardiologista checa na hora do risco cardiológico. Então, essa tripla checagem eu acho importantíssima. E com relação, aí tem os exames. Fez os exames, está tudo certo, selecionar a data, hospital, que é o hospital que o seu cirurgião opera, alguns itens de pós-operatório que são importantes, vai depender da cirurgia, cintas, talas, meia de compressão, que é item de segurança na previsão de trombose venosa. Eu sempre passo meus pacientes a meia de compressão por uma semana. E a gente, indo para a reta final da nossa conversa aqui, que eu estou achando super interessante, mas tem mais um item verdade que agora eu lembrei e eu quero perguntar. Ozempic, remédios antidepressivos, Rivotril, Zopidem, a pessoa quando usa, quando ela vai fazer uma cirurgia plástica, ela precisa interromper esse uso contínuo? Então, tem diversos medicamentos que precisam e tem outros medicamentos que eu não peço para suspender. Essa é a novidade, vamos lá, vamos listar então eles. Então, o Ozempic, eu peço para suspender de 21 a 30 dias antes da cirurgia, porque ele lentifica o esvaziamento gás e para a anestesia geral ou para qualquer sedação, torna mais arriscada pelo risco de bronca aspiração. Então, se você usa o Ozempic, o Sacsenda, que é outro também remédio para emagrecer que muita gente usa, suspende entre 3 a 4 semanas da sua cirurgia. Anticoncepcional, tem muita corrente que pede para não suspender e que tem corrente que não suspende. Antidepressivos, eu não mexo, porque se o paciente vem estável há muito tempo e eu sempre pergunto se toma algum remédio e desde em quando não houve alteração na dosagem. Se não houve alteração na dosagem, está estável, eu não peço para suspender. Muitos pacientes têm constrangimento em relatar ao médico que fazem uso de algum tipo de drogas e de medicamentos. Qual é o risco que isso pode causar, principalmente em questão de drogas, de cocaína, de outras substâncias ilegais, qual é o risco que isso pode causar em um processo cirúrgico? Substâncias entorpecentes que estimulam, que nem cocaína, então tem muita gente infesta usando ketamina, fentanil, venvance, entre outras medicações, eles podem causar uma arritmia e você ir a óbito no meio da cirurgia. Por causa da anestesia. Então realmente é algo que é perigoso e eu sempre pergunto para os pacientes, desde o uso de álcool como outras medicações da drogas ilícitas. Mas nesse caso, se ele confirma que usa, aí suspende... 30 dias. 30 dias sem usar. 30 dias. E alcoólatra? Como é que fica? Então, as pessoas que fazem uso ou recreativo... Eu digo pessoa dependente química mesmo. O recreativo, ok, tudo bem, não tem importância. Dois dias antes da cirurgia, tomar um vinho não vai te fazer mal, mas o alcoólatra mesmo ele também precisa suspender e precisa estar em tratamento medicamentoso, porque o álcool causa abstinência. Então a abstinência ao álcool ela vai alterar a parte anestésica também. Vai ser um paciente que ou vai ser difícil de sedar ou vai demorar para acordar. Então tem consequências com relação à anestesia. É bom a gente tomar cuidado, viu gente? Quando você for fazer um procedimento médico qualquer, inclusive cirúrgico, é bom você tirar todas as dúvidas como a gente está tirando aqui com o doutor Rodrigo, porque é sempre um risco. Qualquer detalhe que você deixa de falar, que você deixa de alertar o seu médico, pode ser um risco principalmente para você, né doutor? Sim, então eu acho que na hora que você está frente a frente com o seu médico é uma consulta sigilosa e nenhuma informação ela sai dali, ela fica no seu pontuário, então é engraçado, engraçado você ter falado isso, porque vem adolescente com a mãe, né? Quando vem adolescente com a mãe ou com o pai do lado, aí eu pergunto, aí eu falo, ó, nessa hora é a consulta e você não vai brigar com ela que não, porque se falar que sim a gente vai ter um problema. E geralmente mentem, né? Não, muitos falam a verdade, ó doutor, já fumei, aí o pai olha, a mãe me olha meio torto assim. A gente resolve em casa, né? A gente resolve em casa, mas eu tenho que perguntar e ela tem que falar. É, doutor, eu quero agradecer muito, acho que a nossa conversa foi esclarecedora, essa história do Ozempic, eu acho que é muito importante, porque está uma epidemia, digamos assim, desse medicamento hoje na sociedade. Muita gente usando, inclusive tendo facidez facial por causa do Ozempic. É mesmo? Por quê, hein? Porque emagrece muito rápido, a face... Ah, é. Gera uma flacidez. E aí recorre a cirurgia ou ao procedimento? Cirurgia. Eu acho que até o Marcos Mion, ele teve uma... A gente até podia falar um pouquinho sobre o caso do Marcos Mion, que ele está fazendo um filme de um lutador, né? Então ele ganhou uma massa muscular muito grande, está muito seco, e a pele dele caiu no rosto. Então, o Marcos Mion é um exemplo mais recente, mais notório, do que um emagrecimento... Rápido. Rápido e grande, perda de gordura pode fazer, com o rosto do paciente, e o resultado dele só tem duas soluções, ou ele engorda, ou ele faz cirurgia. A sua recomendação, no caso do Marcos Mion, é cirúrgica? É cirúrgica. Ou ele engorda e ganha... Ele não vai querer engordar, porque o shape dele está ótimo, então é cirurgia. Naquele caso, nenhum preenchimento ali daria certo? Não, porque o sulco, a flacidez já está tão acentuada, que ele já perdeu toda a sustentação do rosto, e se eu só encher o rosto dele, não vai ficar natural. Vai ficar uma pessoa extremamente mala, com o rosto cheio. Aí não faz sentido. Doutor, muito obrigado pela conversa esclarecedora. Acho que foi um dos melhores papos que a gente teve aqui em termos de esclarecimento. Nossa, muita dúvida mesmo. Não é? Muita. Para mim, o Zempic foi o mais importante. Então, toma cuidado, gente. Toma cuidado. Eu estou aqui quase sempre com a gente, esclarecendo essas questões. É muito... Quando a gente mexe com a saúde da gente, principalmente, ou da nossa família, de quem a gente gosta, a gente tem que buscar informação, tem que pesquisar, tem que mergulhar naquilo até você ter a certeza de que aquilo vai ser o melhor para você. Tá bom, doutor? Obrigado mais uma vez. E você que acompanhou a gente, até a próxima. E você não conseguiu? Obrigado.